Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Quietinha, Amandinha. Tá bom, mamãe. Mas e quando eu crescer? Eu vou querer ser uma criança pintadora. Ah, Amandinha, quando você crescer, primeiro que você não vai ser mais criança. Ah, mamãe, eu vou ser assim, eu vou ser criança da vida. Tá bom, então. E não é uma criança pintadora. É uma pintora. Ah, uma criança pintora. Até que eu gosto assim de pintar. Eu podia pintar muita coisa legal. Mas e você de casa? Você é assim quando quer ser. Você quer ser o quê? Quer vir aqui pra gente saber. Ah, mas você não me conhece porque você não é nossa criança. Pra ser nossa criança, tem que correr aqui, se inscrever e já ativar o sininho. Já que a Amandinha quer ser uma criança pintadora, vou arrumar ela então de pintora. Vamos colocar aqui o sapatinho, minha pintora. Mamãe, o que eu posso pintar? Ah, você pode pintar o que quiser, Amandinha. Tem um mundo de possibilidades. Você pode usar a sua criatividade e pintar tudo aquilo que você quiser. Mamãe, eu posso pintar um papá? Ah, Amandinha, você pode pintar o que você quiser. Não tem problema. Vamos colocar essa pulseira na minha criança pintadora, né? Que vai ficar muito fofa. Olha só, Amandinha, isso aqui é uma boina de pintora. Mamãe, mas que legal, eu vou ficar cheia de estilo. É verdade, Amandinha. Você vai ficar muito estilosa. Ah, meu Deus, mas só essa Amanda mesmo, né? Pra inventar de ser pintora. Olha aí, a boina assim de lado, ó, Amandinha. Toda pintora. Ah, não é nem pra me gambar, não. Mas eu acho que eu sou a pintora mais fofa do mundo. Pintora também tem que usar um avental, Amandinha. Pra quê, mamãe? Pra você não sujar a roupa de tinta. Ah, mamãe, tem aqui uma boa ideia, né? Que a xinha não suja minha roupinha e depois eu posso ir brincar, né? Isso, Amandinha, é isso mesmo. Deixa eu ver. Olha, ficou fofa. Olha que fofinho. Já tenho as manchinhas de tinta, mas não tem problema. Vai proteger o seu vestidinho. Vê só, Amandinha, se você ficou linda. Ah, mamãe, eu fiquei uma gasta. Mas acho que tá faltando alguma coisa. Já sei, Amandinha, batom, né? É, mas primeiro, mamãe, você podia pintar minha junha com esse esmalte aqui da Peppa Pig. Tá certo, Amandinha. Vou pintar, então, com esse esmalte rosinha da Peppa Pig. A minha pintora vai ficar muito linda. Vou mesmo, mamãe. Não mexe a mãozinha, Amandinha. A outra mãozinha. Ih, mamãe, tá ficando fofa, né? Tá sim, você já é minha fofa. E agora tá mais fofa ainda. E olha aqui, Amandinha, uma surpresa. Mamãe, a maquiagem! É sim, olha só. Tem aqui blush, tem também aqui sombra. A mamãe vai usar em você. Deixa a mamãe abrir aqui a maquiagem. Eu acho que você vai ficar bonitinha, porque a mamãe vai usar bem clarinho no seu rostinho, Amandinha. Vou colocar no seu rostinho esse rosinha aqui. Eu acho que vai ficar lindo. Minha pintora, você vai ficar linda. Do outro lado também. Mas, mamãe, eu já sei, você vai dizer que tá faltando batom, não é isso? É claro, mamãe, tem que passar um batonzinho. Olha, a mamãe tem esse batom aqui que é um brilhinho, ele é da Barbie, vou passar em você. Então tá, mamãe, vai dar. Abre a boquinha. É! Nem se mexe, Amandinha. Cá que não, mamãe, eu me mexo. Pronto! Tá bem brilhoso, Amandinha. Pronto, Amandinha, pode começar a pintar. Oba! O que será que eu posso pintar, hein? O que você acha aí de caixa aqui? Acha que eu posso pintar? Ah, um bolo! Boa ideia! Um bolo de bacacir. É assim, bolo. Aqui tem o ganulado. Tá ficando bonito, lalá. Mas ficou lindo! Ficou mais bonito que os bolos que a mamãe faz. Mas, Gi, você aí? Isso mesmo, você que tá rindo do meu bolo. Ficou bonito, sim. Ei, não pode rapar fora do meu vídeo e dar like, não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo! Até o próximo vídeo! Melzinha! Mel! Tá na hora de acordar. Acordou pra quê, mamãe? Hoje a gente vai ter vídeo de se arrume, Melzinha. E por acaso, você vai ser comigo, mamãe? Vai sim, vai ser com você. Eba! Hoje é minha vez de ficar bonita! Mas, peraí! Será que tem pegadinha? Será que pra ficar bonita tem que tomar banho? Pra fazer vídeo de se arrume? Ah, chifoxinha, eu tô fola! Não, Melzinha. Fique calma. Dessa vez você escapou. Não precisa tomar banho. A mamãe só vai colocar roupinha em você, pentear seu cabelo, porque você ganhou roupinha nova. Ah, roupinha nova! Ah, então eu quero, mamãe! Você aí também já quer ver a minha roupinha nova, né? Quer ver a mamãe me arrumando? Então, já dá o nosso like, senão eu vou ficar só de faldinha. Só de faldinha! Se não der like, eu vou ficar só de faldinha! Hoje nós temos aqui três roupinhas novas. Uma, duas e três. A gente vai abrir essas três roupinhas e colocar na Mel. Então, vamos abrir a primeira roupinha. Será que é um vestidinho? Ah, é um vestidinho muito fofo! Olha que coisinha mais linda! É um vestidinho cheio de cupcakes. Então, vou abrir para poder a Mel vestir ele. Que vestidinho mais fofo! Ele tem essas manguinhas aqui com elástico, bem bonitinho. Aqui na golinha tem essa parte aqui, que é bem legal. Ele é todo frisadinho aqui. E atrás tem uma abertura aqui, para a gente poder colocar na Baby. E ele é cheinho de cupcakes fofos, com coraçõezinhos na ponta do cupcake. Então, vem cá, Mel. Vamos colocar a roupinha. Ah, mamãe, quero colocar para ficar linda! Isso! Vamos vestir aqui a roupinha, para você ficar linda! E aí E aí E esse aqui é o primeiro look da Melzinha Vamos lá Melzinha dar uma voltinha O vestidinho de cupcake Os lacinhos amarelos E um sapatinho rosa Este aqui é o look número 1 Vamos ver agora qual é a segunda roupinha O que será que tem aqui? Será que é outro vestidinho também? Tão fofo quanto esse primeiro? Ou o que será que é? Vamos ver Olha que coisinha mais fofa É um outro vestidinho Só que de modelinho diferente Este próximo vestidinho Também é muito fofinho A manguinha dele também tem elástico aqui Ele é um vinhozinho Tem aqui uma parte dourada Tem essa florzinha aqui muito fofinha E na parte de trás ele é igual ao outro Que é só abrir aqui para colocar na Baby Então eu vou trocar a roupinha da Mel Esse é o look número 1 Número 2 da Melzinha Um vestidinho vinho com a barrinha dourada Bem bonitinho O sapatinho lilás E o lacinho amarelo E agora vamos para a terceira e última roupinha Qual look será que vai ficar mais bonito? Vamos ver o 1, o 2 ou o 3? Esse aqui também é um vestidinho A terceira roupinha é um vestidinho também Com a manguinha ou com o elástico Tem essa partezinha aqui dobrada E tem uma florzinha aqui muito fofinha Rosa e verde É um vestidinho todo rodado E aqui na parte de trás Também é para colar e vestir a Baby Esse aqui é o terceiro e último look da Mel Olha que coisinha mais fofa que ficou esse vestidinho da Mel Combinou com ela porque ela é loirinha Tem a parte de trás aqui que fecha Os sapatinhos são as botinhas E um chapéuzinho de lacinho Mas Jô, mamãe Xinha Que foi Melzinha? É que eu vi assim Que quando você botou roupinha nova na manguinha Você passou batom nele, né mamãe? Ah, entendi E você também quer batom, Mel? É claro, mamãe Passa aqui nas minhas beixas Olha aqui, Melzinha Mas é só dessa vez que criança não usa batom, tá? Tá bom, mamãe Só deixa ver que minhas beixas ficam coloridas Isso mesmo Da próxima vez que você quiser passar batom Tem que tomar banho Hum, então eu tô fora Eu vou ficar só com essa vez mesmo, mamãe Então vamos lá, Melzinha Abre a boca É Ih, que bocão, hein, Melzinha Cara, eu quero passar o batom, né? Isso Cuidado pra não borrar, né? Ixi, mamãe Não borrar eu não, hein? Nossa, Melzinha Mas você tem um bocão mesmo, hein? Difícil de passar batom em você Mas você consegue, mamãe Continua Pronto, Melzinha Você já está linda Não tá, crianças? Ai, como eu fiquei linda de batom Ei, você aí Qual foi o look que você achou mais lindo, assim? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Quero ver aqui pra gente saber, hein? Você aí que tá me olhando tanto Você é novo Eu nunca te vi aqui no canal Se inscreve pra você ver tudo legal que tem aqui, hein? E dá o nosso like A gente adora Um beijo E até o próximo vídeo